Project Playtime Fase 3 Forsaken lançou E já tivemos várias atualizações dentro do jogo E vou mostrar 10 dicas e segredos de como jogar o jogo Pra você conseguir todas as suas amadas e skins Mostrar as melhores mecânicas para o Huggy Wuggy, Mowing Long Legs e o Boxee Bull Tenho certeza que muitas delas você não sabia Vamos ver isso agora Estamos aqui na Playtime Factory, né? Uma dos estágios do jogo E vou mostrar pra vocês a primeira dica que é Aproveitem as portas elevadiças São essas portas que tem esse símbolo aqui Como se fosse uma maçaneta amarela, cara Então você vai estar fugindo do monstro aqui por essa direção Você vai usar o seu Garry Pack, tá? Vai seguir e vai fechar ela bem na hora que você passar Só segurando o botão esquerdo do mouse, beleza? Existem várias dessas portas elevadiças durante o jogo, né? E vocês podem tentar usar elas o máximo que vocês puderem Olha só, tem mais uma ali na frente Então vocês vão estar passando por aqui Essa fase da Factory, cara, ela é bem difícil de se jogar, cara Porque você fica meio perdido Segurou aqui, o monstro vai estar atrás de vocês Correu, segurou o botão do mouse E automaticamente a porta vai descer Lembrando que as portas elas se abrem depois de algum tempo Então aproveite ao máximo pra tentar fugir do monstro que está te perseguindo, beleza? Existem algumas portas horizontais dentro do jogo também Como essa aqui, você consegue puxar e despistar o monstro também dessa forma, cara As portas não estão só do lado pra cima, né? Também tem portas laterais que você consegue fazer esse mesmo movimento Olha só, pegou, puxou e a porta vai embora Lembrando mais uma vez que as portas abrem novamente Então aproveita, aproveita pra correr, beleza? Outra dica bem interessante é que se vocês estão sofrendo com o monstro perseguindo vocês em linha reta O interessante é que vocês tentem rolar pra trás, olha só Dá pra você rolar pra trás e fugir do monstro também, cara Não sei se vocês perceberam, mas a velocidade aumentou por alguns segundinhos, cara Eu vou mostrar pra vocês na outra tela Se vocês apertarem T, dá pra ficar na tela da terceira pessoa Aí vocês vão correr, beleza? Vão apertar R pra trás E aí vão correr pro outro lado Isso vai confundir o monstro na hora de perseguir vocês Se por acaso vocês estiverem andando em linha reta, cara Eu recomendo que vocês não façam isso, beleza? Tentem correr subindo em escadas, tentando fechar portas Porque é a melhor maneira de vocês conseguirem escapar do monstro Inclusive, esses dutos de ventilação são nossos grandes aliados pra tentar fugir desses brinquedos, cara Inclusive as portas que eu falei pra vocês na dica anterior, beleza? Então, via o monstro, chega, pode rolar pra trás, corre pra desviar dele e dos ataques dele também, beleza? Outra dica muito importante, cara Use muito os dutos de ventilação que o jogo disponibiliza Olha só Esse duto de ventilação que leva pra uma outra área pode acabar confundindo o monstro, cara Quando você precisar mais, do máximo possível tentar esquivar dele, olha só Você consegue passar pelos dutos Esse aqui não é duto, mas se vocês subirem aqui, ó Vocês conseguem encontrar vários deles Por exemplo, ó, essa porta aqui que eu falei pra vocês É muito boa pra poder despistar os monstros, ó Despistou ele, beleza, correu Sobe escada, desce escada, porque isso é muito bom Esse aqui é um dos dutos que você pode ter acesso Entrou nele, beleza, vocês conseguem passar do lado rapidinho Lembrando que o monstro consegue passar pelos dutos, só que ele fica mais devagar Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar dar a volta pra pegar vocês do outro lado, né? E é uma coisa interessante, é que vocês podem tentar enganar ele também Tentar correr pra cá e depois voltar É uma coisa que ajuda bastante durante a gameplay, cara Então chegou aqui, viu o duto, passa por ele, já sai do outro lado e corre, cara Corre pra você poder se proteger E não esquece de evitar, cara, ficar correndo em linha reta Porque se você correr em linha reta, o monstro vai conseguir te capturar mais facilmente Então evite correr em linha reta Outra dica essencial, que eu acho que é uma dica extra, né? É vocês, como eu falei pra vocês, o duto de ventilação, ele ajuda muito a gente Então se vocês estiverem sendo perseguidos pelos monstros Entrem no duto de ventilação, mas não atravessem ele, cara Simplesmente voltem e voltem para a área onde vocês estavam sendo perseguidos Porque o que acontece? O monstro vai perseguir vocês, todo doido Ele vai tentar passar pelo duto, ele vai ver que não vai conseguir passar pelo duto, né? Então, olha só, eu vou passar por aqui, ó E, ó, ele tenta passar, ó, eu consigo enganar ele pelo duto de ventilação, tá vendo? Passei de novo, ó, aqui, ó Ele tenta me perseguir, mas eu engano ele pelo duto, ó lá Ele não consegue me achar E aí eu vou embora, tranquilo, e consigo escapar dele, cara É uma dica muito boa pra quem quiser escapar desse monstro aqui e dos outros monstros também, beleza? O duto é um aliado muito forte pra gente poder enganar os players que estão jogando de monstro Outra coisa super interessante que vocês têm que ficar de olho é na perk de vocês HiBlocks, o que que são esses perks? Você vai escolher o especialista, tá? Tem tanto pra especialista quanto pra monstro Então você vai selecionar o especialista, por exemplo Vai vir aqui nesse nêutron aqui, não sei o que que é isso Aí vai estar escrito Perks, perks São pra você construir buffs adicionais Ou seja, você vai conseguir habilidades extras aqui dentro do jogo Então vocês podem reparar que eu já tô com três perks diferentes aqui Esse primeiro perk, por exemplo, olha só Ele vai me dar a chance de poder fazer um segundo rolamento A gente, geralmente, no jogo, a gente consegue ter um rolamento, né? Mas se você ativa essa perk, você consegue fazer dois É claro que com o custo de você ficar com o cooldown um pouco mais alto, né? Então você vai demorar um pouco pra poder fazer outro rolamento Mas você vai ter dois rolamentos graças a essa habilidade, por exemplo Aqui nós temos o Shadow Walker, né? Que ele reduz... Aqui fala o seguinte Reduz o volume de suas pegadas, né? Então, geralmente, quando nós andamos dentro do jogo Os monstros, eles conseguem ver as nossas pegadas Enquanto eles estão nos perseguindo Só que com esse Shadow Walker Com essa habilidade Nós vamos ser capazes de poder esconder um pouco mais As nossas pegadas dentro do jogo Isso aqui é ótimo também E não é tão caro, cara Eu acho que o primeiro upgrade custa 600 tickets Não é muito se você puder jogar um pouco o jogo E aqui nós temos o Leave No Trace, né? Minimiza as circunstâncias nos quais você... Ah, tá... Então esse aqui, na verdade É o que vai apagar as suas pegadas Esse aqui, Leave No Trace Ele vai apagar as suas pegadas, né? E esse aqui Ele vai reduzir o barulho dos seus passos, né? Durante o jogo Então, me corrigindo aqui, né? Tira as pegadas Reduz o barulho dos passos E aqui você consegue um rolamento adicional E tem muitas outras coisas aqui interessantes Como você recebe um escudo, né? Quando você vai receber um ataque do monstro Se você tiver com essa habilidade Punching Bag Você vai ser protegido uma vez, né? No jogo Contra um ataque de um monstro, né? Isso pode ser melhorado também Se você for fazer um upgrade nele, né? Nós temos também esse Leadership, né? Que faz com que as pessoas que estejam próximas de você Possam recuperar a vida Então, vocês podem perceber que tem várias perks diferentes aqui Com várias habilidades adicionais Inclusive, essas últimas aqui São pra aquelas pessoas que não conseguem fazer os puzzles direito Assim, tem um pouco de dificuldade Então, por exemplo Nós temos aqui O Master Pianist Que ele faz assim Vamos ver Quando ativado Este perk reduz o número de... Ah, tá Ah, beleza Esse puzzle aqui do piano Se você for ativar ele Essa habilidade O Master Pianist Ele vai tirar um puzzle Dentro desses puzzles Não sei se você me entendeu Mas, por exemplo Você tem quatro chances De poder concluir o Master Piano Só que no caso Você vai precisar só concluir apenas três vezes Não quatro como seria o normal Isso se você tiver equipado Esse Master Pianist, cara Olha só que legal E as outras habilidades também fazem as mesmas coisas Elas ajudam Ajudam você de alguma forma A concluir o puzzle Um pouco mais rápido Então isso é muito bom Então fiquem de olho nas perks Que vocês quiserem colocar Para vocês comprarem as perks É muito fácil É só vocês terem os tickets Que vocês recebem durante o jogo Seja ajudando os players Seja colocando os brinquedos Dentro dos depósitos Fazendo coisas dentro do jogo Que ajudem o time E se você ajudar o time Com certeza você vai receber Esses tickets Que você vai conseguir comprar Várias dessas perks diferentes Beleza E não só os especialistas Mas como os monstros Também tem perks diferentes Então se você for vir aqui Na verdade Não se chama perks O dos monstros se chama Sabotages Sabotages que se fala E esses sabotages Eles ajudam a gente em muitas coisas Por exemplo Eu comprei esse aqui Para o Hugwug Que se chama No Pack Então aqui está Quando o No Pack É ativado Todos os Grab Packs Dos especialistas Ficam temporariamente Quebrados Cara Isso é muito legal Por exemplo Você está fugindo De um especialista Aliás Você está fugindo De algum Perseguindo algum Especialista Na verdade E aí de repente Você vê que o especialista Vai fechar a porta Com o Grab Pack Dele Aí o que você faz Você vem aqui Faz Compra esse No Pack Para você conseguir ativar Conseguir desativar O Grab Pack Deles E ele não vai conseguir Fechar a porta Cara Simplesmente você vai conseguir Capturar ele Olha só que legal E é uma habilidade Muito boa também Fora essas outras habilidades Como No Escape Feeding Freezing Boot Trap Então cada uma delas Tem a sua Peculiaria Nem sei falar isso aí Cada uma delas Tem a sua habilidade Então fica a dica aí Se vocês quiserem Equipar o monstro De vocês Ou o seu personagem Com uma desses atributos Com uma dessas habilidades Beleza? Agora eu vou explicar Para vocês Cara Basicamente A função De cada monstro Aqui dentro do jogo Quais são as suas habilidades E dicas também Que vocês podem usar Para poder aproveitar O máximo De cada monstro No momento Nós temos aqui O Hugwug Nós temos a Mom e Long Legs E também temos O Boxe Boo Então vamos começar Vendo as dicas Do Hugwug Estamos aqui Na Playtime Factory E nós estamos Com o Hugwug Vamos ver agora Algumas dicas De como conseguir Jogar com o Hugwug De uma forma legal O Hugwug Ele tem duas habilidades Ele pode correr Mais rápido com o Shift E podemos usar Os Mini Hugwugs Para tentar vigiar Uma área Então nós temos aqui Os Mini Hugwugs Eles ficam numa área E toda vez que eles Verem algum player Algum especialista Eles vão começar A gritar E aí Esse grito Vai aparecer na nossa tela E vocês vão perceber Na hora Olha só Tem gente aqui Já fazendo puzzle Vocês vão atrás Dos caras com puzzle Eu acho o Hugwug Ele é um pouco mais Território Ele é um pouco mais Territorialista Ele não é tão Um monstro De perseguir Olha só O cara acabou Fechando ele mesmo O cara acabou Fechando ele mesmo Vou tentar pegar ele aqui Beleza Mais uma Aqui acho que são Três São três Vezes Tem que bater No player Mais uma Vamos ver Se eu consigo Ah peguei Ele parou bem em cima Do depósito Já coloco ele aqui Beleza Quando vocês capturarem Um player Já aproveita e coloque Um Hugwug em cima Porque ele vai começar A vigiar esse lugar Para vocês E essa é a melhor coisa Que vocês podem fazer Agora vocês vão fazer o seguinte Vão olhar todos os lugares Com os puzzles Vão ver se os caras Estão por aqui Vão dar uma olhada Para cá Olha só Não tem ninguém por aqui Mas vocês vão ficar olhando os puzzles E quando puder Coloquem um Hugwug no puzzle Para poder vigiar para vocês Que é a melhor coisa Que vocês podem fazer E aqui vamos ver Acabou de aparecer O especialista Está sendo resgatado Aí você vai ter que correr lá Olha lá Vai ter que correr lá Vai ter que correr lá Aqui, aqui Está fugindo de mim Está fugindo de mim Vou pegar ele de novo Vou pegar ele de novo Bati uma vez Bati uma vez Vamos ver se vou conseguir Bater outra Bati mais uma vez Beleza Ah Ah não Não, não, não Bota aqui Espera aí Ele vai tentar descer Beleza Olha lá Ele vai tentar fechar Desativei aqui O Grab Pack dele Desativei o Grab Pack dele Com a habilidade Que eu mostrei para vocês antes Que desativa Grab Packs E agora eu vou colocar ele No depósito Olha só Muito tranquilo Então essas são Mais ou menos as dicas De Hugwug Que vocês tem que ter Na cabeça Colocou aqui o Hugwug Onde você acabou De capturar o cara E pode continuar seguindo Então não é muito difícil Jogar de Hugwug Apesar de ele ser um monstro Mais de vigiar Os puzzles Ele mais vigia Do que persegue E aí você consegue jogar E capturar todos os caras Vamos agora jogar No theater Extraction Junto com a Mommy Long Legs A Mommy Long Legs É um monstro Um pouco mais furtivo Ela se esconde Mais do que qualquer outra coisa Mas ela também é muito boa Na perseguição Por exemplo Esse estágio aqui Do teatro Geralmente o que eu faço É o seguinte Eu subo aqui Com a mão dela E vocês podem reparar Que ela consegue ficar Bem no alto Olhando todas as pessoas Que passam aqui Todos os especialistas Cara Inclusive Aqui no alto A gente pode tentar usar A habilidade dela De olho E a gente consegue ver O que eles estão fazendo Olha só Tem alguns fazendo Puzzle ali Se vocês virem aqui Dá pra gente tentar Capturar um Aqui Acho que ele estava aqui Então vocês vão tentar Se esconder Pra poder pegar os caras De surpresa É a melhor coisa que tem E é muito divertido Olha só Um cara está fazendo Puzzle aqui Peguei aqui Beleza Joguei ele aqui Agora o que eu vou fazer Vou mostrar uma coisa Pra vocês Eu vou levar ele Deixa eu ver se eu consigo Levar ele até lá Até o depósito Ali na frente E vou tentar vigiar ele Aqui Beleza Joguei aqui Subi Vou ficar aqui em cima Alguém vai tentar Resgatar ele E quando isso acontecer Eu vou simplesmente Pular em cima do cara Vamos ver se isso vai dar certo Vamos ver O pessoal está fazendo puzzle Eu acho que eu tenho que Forçar eles a sair do puzzle Talvez Cara, mas se você olhar Aqui de cima Olha só Consegue ver o mapa Inteirinho Ah, os caras estão Resolvendo puzzle Vamos lá Vamos lá pra cima deles Se os caras não vierem Pra essa parte da fase Não tem problema Vai lá E tenta Fazer com que eles Ajudem o amigo deles Olha lá Já peguei mais um Beleza Já foi dois Agora eu vou colocar O próximo lá perto Não sou besta Vou colocar ele perto Do depósito Desse depósito aqui mesmo Aqui Vamos pegar e colocar ele aqui Ele aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo Ai, caramba Eu tenho que dar a volta Ixi, peraí Acho que ele vai se libertar Tem que ser rápido Senão o cara se liberta E você não consegue Colocar ele em mais nenhum lugar Aqui Beleza, eu coloquei Agora são dois Que estão presos Você vai ficar aqui em cima Vai ficar bem aqui em cima Esperando o cara chegar Pra poder pegar ele Vou usar meu olho Olha lá Está vindo Está vindo Está vindo Ele está vindo nessa direção Assim que ele vir Eu vou pular em cima dele Atenção Ele vai vir por aqui Eu acho Vamos ver se isso vai dar certo Olha lá Ele vai tentar resgatar Pulei Peguei ele Peguei 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 de surpresa Tomou um susto Ele tomou um susto E aí peguei todos Simplesmente peguei todos Porque eu fiquei escondido o tempo inteiro E eles não perceberam a minha presença E todos eles acabaram de base Tá muito tranquilo Você jogar de Momy Legs Principalmente nessa fase Do Toy Do Toy Factory Na verdade é do theater Do teatro A fase do teatro Junto com a Momy Long Legs É muito bom É uma das melhores fases Que tem pra ela Estamos em Playtime Factory E vamos jogar agora Com o Boxe Boo Na minha opinião O Boxe Boo É um dos monstros preferidos Pra quem quiser Perseguir os especialistas Porque ele é muito bom Pra poder perseguir os outros As habilidades do Boxe Boo São duas A primeira é o puxão Você pode puxar os outros jogadores Com o botão direito Se eles estiverem mais ou menos perto É muito bom pra quem está perseguindo Um especialista em linha reta Como aquele ali Vou tentar puxar ele Vamos ver se eu consigo Ainda atrás dele Bati uma vez Bati outra Bati mais uma Vou puxar ele Puxei Bati Beleza Ó Ele tá tentando me enganar Ó Bati de novo Aí Peguei Essa habilidade Da mão dele Do lado direito É muito boa Pra vocês puxarem Os outros especialistas Cara É muito boa mesmo Vamos colocar o cara Aqui no depósito Beleza E temos uma outra Uma outra habilidade Que é o pulo Vocês podem pular De um lugar pra outro Muito rápido Olha só Segura o Shift Vocês conseguem saltar Cara Eu consegui pular Pro segundo andar Muito rápido Vocês viram isso? É muito bom pra vocês verem Por exemplo Se tem um especialista No andar de cima Vocês simplesmente vão lá E dão um pulo E chegam nele Bem rápido Cara Ó O cara tá fazendo puzzle Vou pegar ele Vou pegar ele com o botão direito Ele tá correndo Peguei Bati 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 Aí eu vou bater de novo Bati Mais uma Falta só mais uma Ó Eu sabotei ele Eu sabotei ele Eu sabotei ele Bati mais uma Aí Bati mais uma Caramba Peguei Já era Ele devia estar com umas 5 5 barras de vida Cara E aí nós vamos colocar ele Num depósito normal Beleza As habilidades do Boxe Bull São praticamente isso É só vocês tentarem Ao máximo Capturarem os especialistas O mais rápido possível E ele é muito O Boxe Bull é muito bom nisso Ó Outra coisa Vocês fiquem atentos O barulho dos especialistas Vamos ver se a gente encontra alguém Calma aí Ó Não tô escutando Não tô escutando ninguém Cara Ah o outro saiu É O outro acabou saindo Desistindo Pra vocês verem Com o Boxe Bull É roubado Ele simplesmente conseguiu pegar Todo mundo muito rápido Com essas duas habilidades Então Fica a dica pra vocês Aí do Boxe Bull Beleza Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Se você gostou das dicas Se vocês quiserem mais teorias Segredos Glitches Bugs Inclusive o lançamento De Pop Playtime Capítulo 3 Está muito perto E com certeza Vou trazer vários conteúdos Aqui no canal Além da gameplay Vou trazer vários segredos E muitas coisas interessantes Aproveita e clica do lado esquerdo E assiste a playlist Com várias coisas De Pop Playtime Forsaken Project Playtime Tem todo tipo de coisa Aqui no canal Então aproveita Clica no lado esquerdo E assiste Eu tenho certeza Que você vai curtir muito Beleza? Tamo junto Tchau Tchau Tchau